Olá gente, obrigado aí pela sua visita no meu canal, deixa eu me apresentar, meu nome é Daniel Dutra, sou pastor da igreja presbiteriana independente na cidade de Rondonópolis, sou pai do Samuel que tem 7 anos, sou casado com a Isabel e sou formado em psicologia também e teologia como pastor. É um prazer recebê-lo aqui, você vai encontrar aqui no meu canal pregações que eu faço na igreja, você vai encontrar vídeos devocionais, variados temas, estudos bíblicos, enfim, todo o conteúdo cristão e sempre a palavra de Deus como nossa base. Obrigado pela sua visita, peço que você se inscreva aí no canal, ajude a compartilhar a palavra de Deus e mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo, em nome de Jesus.